Windows trava de forma inesperada intermitente, muita lentidão ao acessar a internet, lentidão ao abrir programas e aplicativos e erro, memória insuficiente. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Agê. Bom pessoal, na videoaula de hoje eu trago solução para 5 erros comuns que ocorrem em computadores e notebook. Bom, para quem curte estar realizando manutenção no seu próprio PC, hoje eu trago aqui diversas dicas e soluções muito simples para você deixar o seu PC muito mais veloz. São dicas sem complicação, nós vamos estar utilizando comandos nativos do próprio sistema operacional e não vamos estar utilizando nenhum programa e nem sequer pensar em realizar a formatação no PC. Nós vamos estar utilizando técnicas muito simples e muito eficaz para solucionar diversos erros que ocorrem em computadores e notebook. Então, se você curte realizar manutenção no seu próprio PC e é novo por aqui, ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, desçam aqui embaixo e se inscrevam, pois tem vídeo novo toda semana e já deixe o like de vocês. Lembrando, pessoal, que todo procedimento que eu vou estar mostrando a vocês aqui, vocês podem aplicar no Windows 7, no Windows 8, 8.1 e também no Windows 10. Sem mais delongas, vamos colocar aqui na prática. Então, vamos lá, pessoal. Vamos digitar aqui, então, a primeira linha de comando. E para isso, vamos pressionar as teclas simultaneamente, o Windows mais R do seu teclado. Vai abrir aqui a janela executar. E em executar, vocês vão digitar cliente em ingr. Eu sei que muitos de vocês já conhecem essa linha de comando, sendo que eu trago hoje para vocês uma grande novidade para a gente estar realizando uma limpeza muito avançada aqui do sistema. Eu estou me referindo à limpeza de cópia de sombras de imagem mais antiga do seu sistema operacional. Isso vai deixar o seu sistema muito mais leve e vai estar liberando muito espaço no seu HD. Vamos dar um OK. Vamos deixar aqui selecionada a unidade responsável do nosso sistema operacional. Por padrão, a unidade responsável é C2. Vou deixar aqui selecionado. Na sequência, vou clicar em OK. Vamos vir até a opção limpar, arquivo do sistema. Novamente, deixamos selecionado C2. Clicamos em OK. Nós vamos estar utilizando aqui uma opção mais avançada ainda, para estar ajudando a melhorar e liberar muito mais espaço em disco. E para isso, vamos clicar na aba Mais Opções. Já está aqui. E na opção Restauração do Sistema e Cópia de Sombra. Qual o benefício que a gente tem aqui, pessoal? Você pode liberar mais espaço em disco, removendo todos os pontos de restauração, exceto o mais recente. Então, vamos clicar aqui na opção Limpar. Vai abrir esta janela aqui, Limpeza de Disco. Fazendo a seguinte pergunta. Tem certeza que deseja excluir todos os pontos de restauração, exceto os mais recentes? Logo abaixo, temos a seguinte informação. Se você tiver vários pontos de restauração salvo, talvez não precise dos antigos. É possível economizar espaço em disco, excluindo-se. Esse procedimento aqui vai liberar um gigante espaço no seu disco rígido, beleza? Mas fique tranquilo que esse procedimento aqui não vai apagar arquivos pessoais do seu PC. Arquivos pessoais como fotos, vídeos, documentos, música. Esses arquivos não serão excluídos do seu disco rígido, ok? Então, fique tranquilo, tá, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Para confirmar, vamos clicar em Excluir. Beleza. Na sequência, vamos clicar aqui em OK. Vai aparecer esta próxima janela aqui. Tenho certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos. Então, vamos clicar aqui, ó, Excluir arquivos. Beleza, pessoal. Para ficar bem bacana, vamos realizar mais limpeza aqui no nosso disco rígido, liberando mais espaço em nosso HD. Para isso, vamos vir aqui em Este computador. Vamos escolher aqui a unidade responsável pelo sistema operacional. O padrão é C2. Ok? Vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos vir em Propriedades. Vamos clicar em Limpeza de disco. Ok? Vai abrir a mesma janela, tá? O procedimento praticamente é o mesmo. Sendo que desta vez, pessoal, vocês vão deixar todas essas opções aqui marcadas. E vamos clicar em OK. Ele faz a seguinte pergunta. Tenho certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Vamos clicar em Excluir arquivos. Inicia a limpeza. Ok? Novamente, vamos clicar aqui em Limpeza de disco. Agora vamos clicar aqui em Limpar arquivos do sistema. Deixo todas as opções aqui marcadas. Aqui na parte superior vai mostrar o tamanho de espaço que vai ser liberado no seu disco rígido. Ok? No meu caso, é pouco espaço porque eu realizo esse procedimento frequentemente. Mas um de vocês pode chegar aí a 5 GB, 15 GB, 20 GB, 30 GB, 40 GB ou até 50 GB ou mais. Ok? Que vai estar liberando espaço em disco rígido. Consequentemente, após liberar esses espaços em seu disco rígido, com certeza o seu PC vai ficar muito mais veloz. Principalmente se o seu PC está travando de forma inesperada, intermitente, muita lentidão ao acessar a internet. Você tenta abrir o browser e tenta navegar e ele demora muito para abrir, porque o seu PC está muito pesado. Esse procedimento aqui vai ajudar a liberar muito espaço no seu disco e vai deixar o seu PC muito mais veloz. Lentidão ao abrir programas e aplicativos. O Windows demora muito para iniciar, ou seja, porque o seu disco rígido está super cheio. Realizando uma limpeza avançada, o seu PC vai ficar muito mais leve. Realizando essa limpeza de disco aqui. E o melhor de tudo, sem a necessidade de você estar formatando o seu PC. Então, beleza pessoal. Feito isso, vamos clicar em OK. Ele pergunta, tem certeza que deseja excluir permanentemente esses arquivos? Vamos dizer que sim, clicando em excluir arquivos. Ok? Então, inicia aqui a limpeza. Limpando a unidade C dos pontos. Beleza pessoal, já finalizou aqui. Vamos dar um OK. Podemos fechar. E agora vamos para a segunda etapa. Pressiono novamente a tecla Windows mais R do seu teclado. E aqui em executar, vamos digitar MS Config. Bom, neste comando pessoal, nós vamos estar analisando aqui todos os programas e aplicativos que estão inicializando junto com o sistema operacional Windows. Ok? Que provoca muitas vezes muita lentidão ao iniciar o seu sistema operacional. Ok? Vamos lá. Vamos clicar na aba inicialização de programas, abrir gerenciador de tarefas. Bom, aqui na aba inicializar estão todos os programas e aplicativos que estão iniciando junto com o seu sistema operacional. E muitas das vezes existe um grande excesso de programas que estão iniciando junto com o seu Windows. Isso provoca muita lentidão assim que você liga o seu PC e o sistema é carregado. Então ele demora muito a carregar, porque ele fica muito tempo aqui. A área de trabalho nem aparece, o cursor fica congelando. E enquanto os programas não são carregados junto com o sistema operacional, o sistema operacional ele não inicializa 100%. Então ele demora muito nessa etapa aqui, porque existem muitos programas iniciando junto. O que vocês podem fazer aqui nesta etapa? Vocês vão verificar os programas que não há necessidade de estar iniciando junto com o sistema operacional. Vai existir uma lista enorme de vários programas que não precisam iniciar junto com o Windows. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no programa que você deseja desabilitar, ok? Seleciona e clique em desabilitar, ok? Então é isso aí pessoal, basta você desabilitar os programas que você não quer que inicialize com o sistema operacional, ok? Desabilitou, beleza. Está finalizada essa etapa aqui. Só lembrando pessoal que tem programas que você não pode desabilitar, porque é necessário que eles inicializem junto com o seu sistema operacional, ok? Por exemplo, o Avast, ele é um software muito importante e é necessário que ele inicie junto com o seu sistema operacional. Então jamais desabilite, ok? Software de segurança que inicia junto com o seu Windows. Por exemplo, o Windows Defender, ok? Também não deixe desabilitado, deixe habilitado. Só aquele software que não há necessidade de estar iniciando com o Windows, ok? E aí vocês desabilitem aí. E pronto, simples assim, ok? E você vai ver o carregamento do Windows muito mais rápido. Podemos fechar, beleza, ok? Então agora vamos para a terceira etapa. Pressione essa tecla simultaneamente o Windows mais R do seu teclado. E aqui em executar vocês vão digitar a seguinte linha de comando, porcentagem, tempem, porcentagem. E vamos dar um ok. Aqui estão todos os arquivos temporários que estão ocupando grande espaço em seu disco rígido. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tenho 42 itens. Pode ser que o número de vocês tenha muito mais. Para a gente saber o tamanho que está ocupando espaço em disco, basta você pressionar a tecla Ctrl mais R e vai selecionar tudo. Selecionado, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos vir em propriedades. Em propriedades, pessoal, ele vai mostrar aqui a quantidade de arquivos e páginas. No meu caso tem 54 arquivos e 7 páginas. E mostra aqui o tamanho total, né? 17,9 megabytes. No meu caso é pouco espaço, porque eu realizo esse procedimento com muita frequência. Mas um de vocês, como eu disse anteriormente, pode estar liberando aí 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 giga ou mais. Beleza? Vamos dar um ok aqui. Deixe selecionado. Agora vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos clicar em excluir. Beleza. Ok. Vai aparecer essa janela aqui informando que não é possível excluir esta pasta ou um determinado arquivo. É porque está em uso. Aqui aparece aqui, pasta em uso. Ou seja, não é possível excluir pasta ou arquivos que estão em uso. Ok? Então para isso, você deixa marcado aqui, fazer isso para todos os ídios atuais e clique em ignorar. Beleza. Podemos sair daqui e agora vamos para a quarta etapa. Novamente pressione esta tecla Windows mais R do seu teclado. Desta vez vamos digitar aqui em executar recente. Ok? Já está aqui. Vamos dar um ok. Beleza. Como vocês podem ver aqui na pasta recente, estão todos os arquivos e pastas aí que abrimos e executamos no nosso PC recentemente. Com o devido tempo, se você não realizar este procedimento aqui de limpeza, ele vai ocupando muito espaço em disco. Isso vai ocasionando grande lentidão no seu sistema operacional. Ok? Deixando ele muito lento, né? Ao iniciar, o índice fica travando de forma inesperada ou intermitente. Muita lentidão para abrir programas e aplicativo. E requer que você faça uma limpeza nesta pasta para que libere bastante espaço em disco. Ok? Note que eu tenho aqui 89 itens. Ok? E a quantidade de espaço que está ocupando em disco aqui, no meu caso, é pequena, porque eu realizo este procedimento frequentemente. Mas um de vocês vão estar liberando muito espaço no seu HD, tá, pessoal? Vamos dar um Ctrl A para selecionar tudo. E para excluir, vamos clicar com o botão direito do mouse e vamos vir até a opção Excluir. Beleza. Então, ele acaba de limpar aí todos os arquivos recentes do seu disco rítico. Ok? Então, vamos para a quinta e última etapa. Podemos fechar aqui. Beleza, pessoal. Dando continuidade aqui, pressione as teclas simultaneamente o Windows mais R do seu teclado. Vai abrir aqui o Executar. Em Executar, vocês vão digitar Ctrl. E vamos dar um OK. Vai abrir aqui o painel de controle. Deixa eu maximizar aqui para a gente ter uma visão ampla. Vamos vir até Sistema e Segurança. Sistema. Configurações avançadas do sistema. Aqui na aba Avançado, em Desempenho, vamos clicar em Configurações. Em Opções de Desempenho, vamos clicar em Avançado. E olha que bacana, pessoal. Nós vamos aumentar aqui a memória virtual. Ou seja, se você está tendo aí problema, né? Erro. Ao abrir um programa e aplicativo e aparece mensagem aí informando que você não tem memória suficiente para executar um determinado programa ou aplicativo, ele chega a abrir e fechar rapidamente. O que essa memória virtual vai fazer, pessoal? Quando a memória do seu PC, aquele pente de memória, ele é insuficiente, ele é pequeno. Vamos supor que o seu PC tenha 1 GB de memória, ou 2 GB de memória, 4 GB. Enfim, existe software, alguns problemas. Para eles executarem, eles precisam mais de 4 GB de memória. E se você não tiver essa memória no seu PC instalado, esses módulos de memória, ele simplesmente dá um erro, informando erro de memória insuficiente. Ou ele simplesmente não dá erro nenhum, ele abre e fecha ou exibe algum erro aí, informando que não é possível abrir um vídeo. Aqui em memória virtual, vamos ler aqui para a gente entender melhor. Um arquivo de paginação é uma área do disco rígido que o Windows usa como se fosse a memória RAM. Viu que bacana? Ou seja, é como se você estivesse adicionando mais um módulo de memória RAM no seu PC, sendo que você não vai ter custo algum. Você vai simplesmente pegar um espaço que tem no seu disco rígido ali disponível e vai acrescentar aqui, ele vai auxiliar, ele vai ajudar a sua memória RAM funcionar. Melhor, ok? Dando aí mais velocidade no seu PC. Olha pessoal, eu fiz isso aqui no meu PC e notei grande diferença, eu tenho certeza que vocês vão notar no de vocês também, ok? Beleza, então por padrão o Windows separa aqui um tamanho total 1344 MB, 1,3 GB aproximadamente, ok? Então isso aqui é pouco demais, tá pessoal? Se você tem, por exemplo, um HD de 120 GB, 500 GB, 1 TB, você pode aí tranquilamente separar aí 4 GB de memória, para quem tem aí até 120 GB. E para quem tem 500 GB, você pode separar aí 8 GB de memória, ok? E para quem tem 1 TB, você pode botar aí até 32, 64 GB. Isso aí vocês vão escolher de acordo com a preferência de vocês e a necessidade, tá pessoal? Lembrando que este valor aqui, pessoal, vai diminuir a quantidade em seu disco rígido, tá pessoal? Vamos clicar aqui, alterar. Vai estar marcado esta opção aqui, ó, gerenciar automaticamente o tamanho do arquivo, de paginação de todas as unidades, vocês vão desmarcar esta opção, ele vai liberar aqui, ó, a unidade C2 ponto, gerenciado pelo sistema, ok? Então nós vamos definir aqui um tamanho personalizado, então vamos clicar aqui, e na primeira opção aqui, ó, tamanho inicial, vou colocar 4 GB, então vai ser 4.000, né, megabyte, ok? 4.000 megabytes. Ah, se vocês desejam colocar 16 GB, então vocês vão colocar aqui, ó, 16.000 megabytes, ok? 16.000 megabytes vai ser, vai estar, né, como se fosse aí 16 GB de memória RAM, né, que vai estar auxiliando. Mas se você tem aí, por exemplo, 1 TB, você pode colocar aqui tranquilo, 64 GB, que é 64.000 megabytes, que não vai, né, atrapalhar em nada, pelo contrário, vai estar ajudando muito, e 64 GB, para quem tem 1 TB, é pouco, né? E vai ajudar muito no desempenho, na velocidade do seu PC. Mas fica ao critério de vocês, vocês definam aí um valor que vocês acharem melhor, só, né, para vocês. Então, eu vou deixar aqui, como disse a vocês, 4 GB, né, que é 4.000 megabytes. Bom, pessoal, aqui vocês têm uma informação muito importante, ok? É a quantidade de espaço disponível que você vai poder estar utilizando para estar ajudando aqui na memória RAM, ok? Para estar ajudando na sua memória RAM. Então, aqui está mostrando aqui 11.554 megabytes, ok? Então, você pode definir aqui valores aproximados a esse valor aqui, ok? Eu não recomendo que vocês utilizem todo o espaço disponível, ok? Então, vocês, né, definam aqui um valor inicial e um valor máximo proporcional ao tamanho do seu distribuído. Vamos clicar aqui, ó, definir, ok? Ele aparece aqui, ó, cê dos pontos. Aí ele define aqui, ok? 4.000 megabytes, que é a mesma coisa que 4 GB. E vamos dar um ok. Bom, aparece essa janela aqui, ó, propriedade do sistema. Reinicie o computador para que as alterações tenham efeito, ok? Então, é necessário que você reinicie o seu PC para que todas as alterações entrem em vigor, ok? E vamos dar um ok para reiniciar. Vamos clicar aqui, ó. Vamos dar um ok novamente. Ok. Bom, aparece aqui, ó, reinicie o computador para aplicar as alterações. Vamos clicar aqui, reiniciar agora. Beleza. Está iniciando o sistema operacional, vamos aguardar. Está aparecendo aqui, trabalhando em atualizações, porque existiam algumas atualizações pendentes aí. Ele aproveitou para estar realizando agora. Beleza, pessoal. Está iniciando aqui o sistema. Então, é isso aí, pessoal. Está aí mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você for novo e ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, desçam aqui embaixo e se inscrevam. Porque tem vídeo novo toda semana. Eu espero vocês até o próximo vídeo. E tchau, pessoal. E tchau, pessoal.